Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui é o seu canal Trader Ajuda Eu E é o seguinte, finalmente rompeu aí o mini índice pra gente buscar 80 reais, 400 pontos Hoje o mini índice dia 22 do 1, deu trabalho, viu? O stop ficou muito curto, stopou muita gente E stopou eu também, mas eu tô na operação aí, quase recuperando o loss que eu tomei Pessoal, é o seguinte, cara, eu vou baixar o stop aqui um pouquinho É o seguinte, é, dá pra gente ganhar dinheiro no mini índice, no mini dó? Dá Só que é o seguinte, você tem que ter muita, você tem que ter muita paciência O stop é sempre no último fundo e no último no top Eu deixei o stop aqui embaixo, tá? Deixei aqui embaixo aqui, ó Tomei stop e agora subiu, desci pro 0 a 0 Eu vou até deixar ele mais pra baixo aqui, ó, tá? Deixei aqui embaixo E é o seguinte, pra fazer o quê? Buscar quantos? 400 pontos, que dá 80 reais Tá? Pessoal, a gente tem que ter paciência, tá? Hoje o mini índice demorou, hoje foi complicado Eu tomei stop aqui, mas, né, tô quase recuperando o valor Enfim, pessoal, dá pra ganhar dinheiro? Dá Mas tem que ter muita paciência, beleza? Eu vou deixar aqui, é, nos comentários, tá bom? O link do Telegram Você entra lá, participa com a gente lá no nosso grupo A gente opera todos os dias, rompimento do pivô confirmado, beleza? Beleza, ó, deixei meu stop ali, ó, eu terei ao view pra vocês verem Tá bom? 44, falta aí mais 200 pontos Vamos ver no que vai dar Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte Ó, tá aqui, tá rolando Abriu com volume, tudo certinho Ó, pode deixar o meu stop aqui, ó Tá abaixo do velho, enfim Olha só, tá vendo? Ó, ele abriu em gap de baixa Subiu, desceu Fez o... Hoje o índice foi um aoe danado Mas, enfim, faz parte Beleza, pessoal? Tá? É... Bom, mais tarde aí, amanhã Amanhã, segunda-feira A gente tá aí novamente com mais treta, beleza? Pessoal, tomei stop Mas agora rompeu o pivô Vamos lá buscar os nossos 80 reais Beleza? Pessoal, até a próxima, hein? Valeu! Pessoal, até a próxima, hein? Pessoal, até a próxima, hein? Pessoal, até a próxima, hein? E aí Pessoal, até a próxima